Aqui na Faculdade de Itabuão da Serra, na Ianguera, aqui no Polo, na Zona Sul. Estamos aqui com o Fernando Monteiro, ele é artista plástico e, como vocês podem ver, nós temos aqui trabalhos que ele está fazendo e, com certeza, esse trabalho, ele será exposto também em outros polos, em outras universidades. O objetivo dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, é fazer com que o Fernando Monteiro venha a ser conhecido. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Fernando, você está aqui na Faculdade de Itabuã hoje, expondo o seu trabalho. Eu gostaria que, antes de falar do seu trabalho, você falar um pouco da sua pessoa, de onde você veio, que país, o que você estudou, o que te levou a ser um artista plástico. Por favor. Então, veja bem, o artista aqui, o Fernando, ele está falando que ele aprendeu essa técnica com os amigos chilenos e que ele já passou e viajou por vários países do mundo e expondo esse trabalho. E o objetivo dele é fazer que, cada vez mais, as pessoas venham conhecer as molduras, que são muito bonitas, que ele executa. Aliás, Fernando, por gentileza, você pode falar um pouco sobre essa técnica aqui para as pessoas conhecerem. Vou pedir para você falar um pouco mais alto, para que o vídeo, as pessoas possam te ouvir, não se acanhem. Fale um pouco mais especificamente sobre esse trabalho. O que você trabalha aqui é como se vê, ele é feito com várias coisas também, para o material e você vai segurar o tamanho, tipo, a sensacional, o géssimo, o géssimo, o géssimo, o géssimo, o géssimo, o géssimo. Além de estar sendo um trabalho artístico, ele está falando que também se utiliza de material, materiais tais que são reciclados, jornais e outras coisas mais. O nome específico dessa técnica, você pode falar um pouco mais alto, porque existem muitas pessoas leigas que não conhecem esse trabalho. O nome da técnica é aerossolgrafia. Aero... Sol. Aerosol. Aerosolgrafia. Aerosolgrafia. Ou seja, ele trabalha com aerossol e ele tem que ter uma perspectiva visual e uma técnica de perspectiva artística para criar esse esmalte que vocês estão vendo. Eu quero que você saiba, que talvez você que está nos ouvindo, desconheça esse trabalho que o Fernando vem desenvolvendo. Eu quero convidar você, ele vai estar mais um dia aqui no polo da faculdade Anhanguera, a gente também está na Serra. Qual é o dia que você está aqui? Qual o horário? É da 5 da tarde, 10 da noite. Então, você que estuda aqui na Anhanguera e você que também não estuda, você está convidado a vir aqui segunda-feira, das 5 da tarde até às 23 horas, ele estará aqui expondo e fazendo alguns trabalhos. Venha participar, venha conhecer o trabalho, o trabalho de um estrangeiro, de uma pessoa que já andou por vários países do mundo e eu tenho certeza de uma coisa, vai ficar muito bonito na sua casa uma arte dessa que ele produz. Você pode fazer um convite pessoal para as pessoas que estão nos assistindo? Eles estarão nos vendo no YouTube para que segunda-feira possam me conhecer. Posso fazer esse convite pessoalmente, querido? Ele diz que os quadros têm um preço bem barato, econômico, um molde desse, uma tela dessa, tem um valor em torno de que custo? Qual o custo para o consumidor final aqui na Anhanguera? Eu quero dizer para você, você que está vendo esse zoom aí da tela, custa R$ 25 essa obra de arte. Venha aqui na Anhanguera, você que é jovem, estudante, venha participar, venha levar um pouco de cultura, venha levar entretenimento, traga o seu amigo, na hora que você vier aqui para estudar na segunda-feira, chegue um pouquinho mais cedo, venha participar dessa exposição do nosso amigo. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, você é uma pessoa especial, quem sabe um dia você pode aprender a fazer essa técnica de trabalho como o nosso amigo aprendeu e você vai encontrar pessoas agradáveis ao seu lado. Eu quero agradecer a sua atenção e dizer que você é uma pessoa muito especial. Obrigado, até logo mais. Um abraço, tchau, tchau.